MÚSICA 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 Meu companheiro aqui ó, se não tem amor e carinho Sozinho na mesa de bar, carente de mais de atenção Com os olhos cheios de lágrimas, que a gota sempre no meu coração Respiei, respiei, desce meu pastor e eu vou ir na voz caindo por favor Primeira criação brumada, carente de mais de um fogo Pau do que a boca é lindo, não tem um frio de uma Araninha do mercado, desce meuiko Essa parte vai descer no RS Valeu, boy!